Em roupa tá maluca pra fuder Ela quer de novo Quer mamar de novo Mas hoje não é de rão Não, peraí Dupri, peraí Deixa que eu manda o refrão, qual que foi Não sei o que, Nashi Contra o Drey Amiraká Vé, para o Ipa naquele pique Rapaziada, só um pouco pra trás Por favor, só pra ficar aparecendo todo mundo O chão dele serve, mas Aê, seja bem-vindo Nel Aê, seja bem-vindo Boa sorte a todos no bagulho Boa rima pra geral aí no bagulho Quem começa? Minacá comi Aê, pode puxar o vídeo, meu Acho que se der um negócio é forte Apeciva pra chá Vem! Mas a cachorro vira lata Nós mijamos no entrante O que vocês querem ver? Sangue! E só levanta a mão Quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Que vai escorrer Sangue! Satisração de mais Tá aqui, meu mano Cê é louco Pode pá, não que eu vou te matando Cê sabe que esse é o plano Tem um alien já na sua camisa Mas eu te mato até com o voo Arthuriano Isso mano que eu já vou dizendo Cê tá ligado que esses são os planos Eu cheguei com dois pés no peito Então pra mim Arthurianos Arthurianos Faz o dano no ponto vital Mas agora eu tô te desarmando Cê vai com Arturo Jogando Arturo Vidal Eu sei que você tá com um golpe letal Mas eu trouxe a rima Que não tem um luxo Mas por acaso é casual Por acaso é casual E hoje é seu funeral Só que cê sabe meu truta ser fraco Não tem um fundamental Mano, fala GD Só que tá vendo que o verso é fora do comum Mano, pra entrar na minha mente É mais difícil que entrar na área 51 Realmente eu bato de você Sabe que você não arruma nada Sua ideia é preservada Que nossa cima pela área 51 é estudada Cê tá tirando o cuzão Cê sabe que no final das contas é notório Porque é de área 51 Sua cima é tudo bem Tá em laboratório Sinceramente eu rimo com malícia Só que a gente é magia Então pode junto entre a magia egípcia É desse jeito que eu vou fazer Cê tá ligado que agora esse é o frenguer Então foda-se o ânus Porque eu vim pra ser a treta do milênio A treta do milênio Foda-se o ânus Sua mente perturbe Ou então se conturbe Voando alto no asfalto eu sou anubis Eu acho que você não entendeu Porque esse ano é um camorro Sou anubis Se perturbe Porque eu tô rimando pra cachorro Sinceramente hoje eu vou te adestrar Mano Cê não é anubis Cê vem jogo Cê não é o sol Você não errar Então cê vai falar Cê tá ligado Nunca foi lá na nuclear Mano Diz o Jesse Clomba Pode ter certeza que nós te espancar lá Só que eu sou o povo Deus grego Sabe que agora perdeu o seu plano Só que eu sou o rei desse mar Se eu fosse Heidon Esse ogro não pisa no oceano Ooooo Sabe que eu tô interpretando Porque se você for a parada Pra perceber no meu mar Você tá se afogando Ooooo E ae família É louca É muito barulho pra essa batalha Ae família Ooooo Quem botou das rimas da mina Cai do Drê Faz muito barulho Ooooo Diferentemente Barulhos, barulhos pro Neo E pro Kenashi Ooooo E ae família Da hora Neo e Kenashi 1 a 0 Certo? Tudo que vai volta Vamos focar na batalha Puxa o grito aí Kilebi Tá ligado? Vai puxar? Vai puxar o grito? Eu vou Você não puxou o grito até agora? Vamos lá puxar Ei�ess Aqui só tem cria que não tem criado Meu olho de gado só brilhando flash Mate cigalha no track Mate cigalha no track Aqui só tem cria que não tem criado Meu olho de gado só brilha no flash Mate a minha hora no track EI E aí, uuuhuhuhuhu!!! Oh! Oh! Meu filho, meu olho de gato, com a vila no flash Porque eu sempre to na correria Deu pra perceber que a mina, cada ponte pra cá nunca ta no dia a dia Aperdi que minha mãe me deu a luz Olho de... Vila no flash, foi toda correria E pra honra ela eu brilho até hoje em dia Eu preciso de flash Não, tá tranquilo, minha rima eu cometo, sou o Glamas ter flash E essa rima é o meu diz de cera E meu rapinho Eu não sou o que tá vendo, eu vou ser fracinho Eu não consigo, eu preciso ser agressivo Eu rimo bem tranquilinho Rima bem tranquilinho Porque assim você nunca vai elevar o clima Não manda rima, você é o cara que vai perder o seu disco de platina Mano Você não tá rimando aqui, você é fake E você nunca vai fechar com os mano que representam o break Ah, só que você tá ligado que eu vou chegando aqui nessa levada que é honrosa A Beyoncé ela não recebe grêmio E nem por isso ela é menos talentosa Por isso que a rima já proclama É tipo a Beyoncé, te matou até com o foso da rima Esse cara é o The Flash No final não é capaz Entra na linha do tempo com certas merda que você faz O que passa é porque Com certeza camarada, você não tá na trilha Você é o The Flash, você acha fodão Só que você tá perdendo, passa pra sua filha Eu me acho fodão, eu falei de grêmio ser flash Fica tranquilo que em cima do beat é lindo como fazendo até um scratch Mano, fala o vinil de platina Fica tranquilo, meu verso é caro Sou vinil dos antigos, porque o tempo passa comédia E eu fico bem mais raro Esse camajaro, pede o amparo Porque eu tomo de assalto Se fudeu nessa rima, você Quer mais ter flash e o grande é fialto Só que você não entende, não compreende Por isso que eu mando o som Você é grande ou fialto Só que eu vou rimar até no grande canhão É desse jeito que eu vou dizendo Você tá ligado que essa é função Você ataca os outros, só que você toma pipoca Aqui é pouco tempo, aqui quer pagar de malandrão Terceiro! 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 Ae família, vamos ver se vocês estão querendo Ae, muito barulho, quem gostou das imãs do que? Nasce do Nel Diferentemente Barulhos, barulhos pro Drey, pra Minacá E muito barulho, quem que é terceiro, caralho? Tá suave, Brancão? Tá saindo todas dessa vez? E ae, vamos puxar aquele grito de GR, certo? Nel contra André, certo? E ae, esse aqui, ó Quero ver pegar o flow desses moleques Barulhos, sentido drag Barulhos, sentido drag Quem vai? Eu quero ver pegar o flow desses moleques Barulhos, sentido drag Barulhos, sentido drag Oh, 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 Oh! Oh, Oh, Oh! Oh, Oh! E aí, ah! Tô na sua casa, mas não vou tremer Trouxe um verso que avassalador Porque meu mano, você é o D, mas hoje você é me chamar de doutor Porque você sabe, chefão, eu vim pra te operar Fazer o pouco e vai te executar, quero ver o que você vai ter pra trocar Eu sou o D, doutor, meu amigo, fica tranquilo que eu tô tranquilinho Não é D, doutor, é Luther King, D, I have a dream Eu tenho um, mas tem que você tem também Mano, cê sabe, já somos alguém Mano, como falava DL, sonhamos de um dia alimentar alguém Alimentar alguém? Eu acho que hoje o Nel te aposenta, sonho aqui todo mundo tem Mas quantos sonhos você representa? Talvez o seu, talvez o meu, tô na trilha Tô fazendo pelo meu, pelo seu e também pela minha família Então quer dizer que você me apresenta, meu amigo, relaxa que agora Você levou meu apoio, cê quer me aposentar, aposentada Minha avó que afaste nele, infelizmente nunca fui Fica sem o quilo, somente meu, Luther, eu vim da favela, luta Favela é um singular, é geral, mas eu honro ela O rock não se aposentou, eu acho que a história é desses brasileiros Só que você não tem um verso que é avassalador e também não é verdadeiro O seu problema é achar que é o único, na fila de um hospital Vou te ensinar que a história de todos aqui tem o mesmo sinal Vou, 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 vou Realmente é o mesmo final, meu amigo, que agora eu vou analisar Mesmo final, vários amigos com o mesmo final que sonhavam em ser escovar Mano, tranquilo, meu tuto, tá vendo que a rima, ela é verdadeira Mano, minha avó ela faz chineira, parceiro, você sabe que ela foi queimada como se fosse uma feiticeira Aê família, botei todas as rimas, certo? Bota sinceramente com vontade, que é o terceiro Aê, prole de rima, quem gostou das rimas do Manonel faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro trem Barulhos, barulhos pro trem, família, família